E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra um vídeo diferente que pode, ou não, se tornar algo fixo aqui no canal. Hoje a gente vai traduzir e falar sobre a letra de Commander in Chief da Demi Lovato, que já tem aí single, clipe oficial lançado, performance de estreia da música no Billboard Music Awards que rolou ontem à noite, pacote completo. Pra quem não sabe, eu tenho graduação e pós-graduação como tradutor e intérprete, e por que não usar desse benefício aqui no canal de vez em quando? Se vocês gostarem, a gente pode fazer isso mais vezes. Então a gente vai destrinchar, falar sobre o que a Demi quer dizer com essa música exatamente. Antes da gente começar, vou pedir pra você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Pode conferir também aí na descrição do vídeo nossas redes sociais, onde a gente troca mais sobre música pop aí durante todo o dia. E também as opções pra você que de repente quer apoiar o canal de alguma outra forma, ter conteúdos extras, benefícios. Você pode conferir as assinaturas mensais a partir de R$2,99 pra quem tiver interesse, é claro. E vamos então começar esse rolê novo aqui no canal de tradução de significado. E vamos lá então. Bom, sabemos então, obviamente, isso não é segredo pra ninguém, foi notícia em todo canto, que a música Commander in Chief tem um contexto político, ok? Mas ela faz o que exatamente? Ela tem uma crítica social? Ela é direcionada a alguém em específico? Vamos começar a letra pra gente ir entendendo. A letra começa dizendo o seguinte. Quando você era jovem, alguém te ensinou que quando as coisas são feitas com egoísmo, elas ficam fadadas a serem desfeitas? Então ela tá questionando alguém aqui sobre possíveis ensinamentos que vêm talvez de berço, né? De família, que provavelmente ela considera primário ali, né? Pras pessoas. E ela continua dizendo. Eu não fui a única afetada que ressentiu cada uma de suas histórias. E eu sou sortuda, porque muitas pessoas estão piores. E elas já sofreram o suficiente. Elas não sofreram o suficiente? Ela questiona. Fica óbvio aqui que se é um contexto político e ela está falando com uma pessoa diretamente, ela está falando com o Donald Trump. Isso também acho que não é segredo pra ninguém. E é legal ela deixar claro aqui que apesar de toda a decepção, de todos os questionamentos dela, ela sabe que ela é sortuda e sofre muito menos do que muitas outras pessoas. E ela continua aqui. Mas você não se cansa de acabar com os sistemas pro seu ganho pessoal? Você se satisfaz com a dor? Nós não somos peças nesse seu jogo. Esse é um trecho interessante porque ela está dizendo aqui basicamente que muitas atitudes que o Donald Trump tem referente aos sistemas ali do país, dos Estados Unidos, os movimentos que ele tem ali, as decisões que ele tem, são mais pro ganho pessoal dele do que pro bem da população, que é o que um presidente deveria agir, como um presidente deveria agir. E a pergunta que não quer calar, que é uma pergunta que eu me faço, você se satisfaz com a dor? Tipo, a dor dos outros é prazerosa pra você? Porque é uma coisa que eu me questiono em relação a alguns políticos, porque eu tenho a impressão que muitos, e acho que é daí que ela tira essa pergunta, fazem questão de piorar a situação das pessoas e melhorar a situação dele apenas. Dane-se como vai ficar o mundo, né? Então essa é uma pergunta muito válida. Aqui a gente entra no refrão, que é quando chega aí o título da música, e quando ela afirma claramente sobre quem se trata essa música, pra quem é direcionada essa letra. Ela diz pra ele o seguinte, Comandante-chefe, honestamente, se eu fizesse as coisas que você faz, eu não conseguiria dormir. Fato. Fato. Às vezes, por muito menos, algumas coisas tiram o sono de pessoas honestas, né? E é impossível entender como uma pessoa consegue ter um sono tranquilo, né? Isso até me faz lembrar um pouco um trecho de Dear Mr. President, da Pink. Não sei se foi uma inspiração da Demi Lovato, mas é uma das poucas músicas dentre as cantoras pop que são, assim como essa, direcionadas ao presidente. Quando eu digo isso, eu falo de músicas que estão conversando com a pessoa, falando para a pessoa, e não uma crítica social num contexto geral, criticando o sistema, e sim, tipo, você, eu estou falando com você, para o presidente. Entenderam? E ela continuando o refrão aqui, Você sequer sabe da verdade? Nós estamos em estado de crise, as pessoas estão morrendo. Enquanto você enche seus bolsos de forma desonesta. Aqui na letra original, ela fala, You line your pockets deep. Line your pockets é quando você enche o seu bolso de dinheiro de forma desonesta, ilegal, coisas assim. E ela finaliza o refrão, chamando novamente pelo cargo, comandante, chefe, Qual é a sensação de ainda poder respirar? O que é bem interessante esse trechinho final, porque é ligado a duas coisas, né? A Covid-19, né? Que um dos maiores sintomas é a respiração, e é uma das coisas na qual o presidente dos Estados Unidos se mostrou mais negligente a respeito, e também a negligência em relação à violência policial, a brutalidade da polícia nos Estados Unidos contra a comunidade negra, fazendo relação direta aí com a frase que ficou famosa aí, no crime que envolveu ali como vítima o George Floyd, quando ele disse que não conseguia mais respirar, certo? Então são duas coisas que estão bem diretas aí nessa frase, por mais simples que pareçam, né? Perguntando ali pro presidente qual é a sensação de ainda poder respirar. Você tá respirando muito bem, mas e os outros, né? No segundo verso, ela diz, Quando a gente é jovem, a gente aprende que quando a gente luta pelo que é certo, a justiça não vem só pra alguns. Isso é fato e deveria servir como base pra todos. Quando a gente luta pelo que é certo, a justiça é pra todos. E o final do segundo verso serve pra garantir que a luta continua e não tá acabando. Ela diz, Não vamos desistir, vamos ficar firmes, estaremos nas ruas enquanto você se esconde no seu bunker. E isso é muito relacionado a algo recente também, quando houve alguns tiros ali perto da Casa Branca, e o Donald Trump rapidinho se escondeu lá no bunker, super protegido, né? Sem acesso, sem ninguém ter acesso a ele, por um bom tempo ele ficou lá. Eu penso que quem não deve não teme, né? Mas, obviamente, ele sabe das consequências, das coisas que ele faz. Ele não é burro, ele é uma pessoa ruim, mas burro ele não é. Então ela diz, Nós estaremos na rua, você pode ficar escondidinho aí no seu bunker, mas nós estaremos na rua em alto e bom som, vamos nos manter firmes, pode apostar, e ainda iremos nos ajoelhar enquanto você, comandante-chefe, e aí ela repete o refrão, né? Cada vez com mais ênfase aí, crescendo até o último refrão, até o final da música, com o coro acompanhando e tal, que faz toda uma diferença, dá mais força pro que ela tá querendo passar. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa letra. Eu já fico muito contente com o posicionamento das cantoras que eu acompanho, eu acho que já é muito válido, né? Elas usarem essa plataforma, que muitas vezes pode afastar boa parte de um público que acompanha elas, mas mesmo assim elas dão a cara tapa pra isso. Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Alicia Keys, Pink, várias cantoras se pronunciam diretamente, abertamente, sem papas na língua, sem medo. Então, Demi Lovato está de parabéns por essa música, é uma das mais diretas, falando com a pessoa, sem meios termos. Achei interessante, e é uma coisa que, sendo bem sincero, eu não esperava da Demi Lovato. Então, eu fiquei bem feliz com isso. A música também é muito bonita, tem produção do Phineas, uma melodia nos versos ali, não muito óbvia, não é o tipo de melodia que você espera de uma balada pop, por exemplo, o que eu achei interessante também pra diferenciar um pouco das baladas que a gente tá acostumado a ouvir com temáticas mais pessoais, né? Então, Commander in Chief, essa foi a análise da letra de Commander in Chief da Demi Lovato. Quero saber de vocês o que vocês acharam, e se vocês curtiram esse tipo de vídeo aqui no canal ou não. Se vocês curtiram, eu posso fazer mais vezes, e você pode demonstrar isso de várias formas, dando seu like, compartilhando pelas redes sociais, e também comentando diretamente aqui embaixo, né? Pra eu saber o que vocês acharam, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Não esquece de se inscrever se você não for inscrito ainda. Meu beijo enorme pra você, que ficou aqui até o fim do vídeo comigo, e até o próximo. Fui!